olá meninos e meninas hoje eu publiquei é o corpinho que eu tô fazendo é isso daqui é uma peça piloto eu vou tá fazendo um vestido vestido de formatura e aí eu achei que seria um bom vídeo para mim tá é publicando aqui no canal também é uma vez que aqui é um lugar que as pessoas procuram para estarem aprendendo se aprimorando tanto na modelagem como na costura nas técnicas eu resolvi mostrar aqui também é e falar para vocês é o porquê disso eu fiz é esse foi a segunda peça piloto que é fundamental eu sempre bato nessa tecla o porquê que a gente tem que fazer a peça piloto porque é nela que a gente corrige os erros antes de passar para o tecido e eu teria feito uma falha bem feia se eu não tivesse feito essa peça piloto até porque a primeira vez dessa minha cliente isso não quer dizer que cada vez que você for fazer para a mesma pessoa você tenha que fazer pelo menos a primeira vez a primeira peça aqui eu tô no celular e ele de vez em quando ele fica fosco e eu não sei arrumar mas vamos lá no vídeo então essa parte aqui olha esse lado dela é certinho o lado esquerdo agora o lado direito ela tem um sério problema é nessa região aqui então eu fiz a primeira peça e eu ajustava aqui olha ajustava aqui que é o que a gente pensa né vou dar um ajuste aqui se bem que no recorte princesa qualquer ajuste que você faz aqui ela já vai dar uma escadinha aqui olha porque vai ficar irregular e eu fui ajustando e ela sentada provando e me esperando eu dei até a senha do wi-fi para elas de tanto que estava demorando mas eu já estava ficando nervosa eu já estava quase desistindo porque eu sou um ser humano não é porque eu sou uma modelista costureira uma profissional da área que eu faça tudo certinho graças a deus nunca me aconteceu porque eu faço o primeiro na peça piloto nunca estraguei um tecido é por ter cortado direto nele se eu tivesse feito isso tinha perdido daí o que eu fiz eu descosturei e pensei aqui quanto mais eu ajustava mais essa parte diminuía e eu o problema continuava o erro tava num diminuía nada aqui olha daí eu pensei eu vou descosturar e vou ajustar só essa parte depois que eu fiz isso foi beleza deu certinho daí eu fiz uma segunda peça que já é essa ele tem o tulho aqui olha como ele é todo certinho gente ele não deu papinho aqui claro que eu tive que corrigir aqui também a segunda vez que eu fiz na primeira ficou sobrando aqui daí quando eu refiz eu não refiz a modelagem só o molde a gente corrige o molde daí eu tirei só nessa região aqui que eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou o molde depois de pronto então eu tenho aqui olha deixa eu pegar aqui na mesa e esses moldes eles são todos diferentes eu vou cortar um de cada vez não é aquele molde que a gente dobra aliás coloca assim olha no tecido dobrado e corta coloca só um molde e corta duas vezes ele tá todo identificado porque esse daqui ao lado direito da pessoa então isso quer dizer que eu vou cortar isso tudo com o tecido virado o direito pra cima pra isso ficar bem certinho olha aqui nessa região aqui olha ele não vai ser costurado ele vai ser a gente chama beijando ele vai ser só unido bem juntinho em cima ele continua igual tá aqui então o molde vai ser assim vai ser dessa forma gente eu não vou ensinar isso pra vocês agora porque eu tô correndo contra o tempo a gente vai viajar agora comecinho de de dezembro eu já estou em fevereiro comecinho de dezembro então eu não tenho tempo porque é um vídeo longo pra fazer a modelagem a costura ele vai ser com saia meio godê com fenda e bolso olha só então ele é juntinho aqui tá todo com margem de costura daí aqui em cima ele tá juntinho mas a hora que ele que ele vai unir na outra parte ele faz isso daqui ó ele dá aqui pra fazer o bojo olha só então essa parte aqui também ficou diferente uma da outra olha só deixa eu mostrar pra vocês gente eu tô no celular então tá complicado pra mim gravar ó segurar e gravar falar mostrar ó olha ali em cima como ele deu diferente deixa eu unir aqui ó olha ali a diferença então obviamente se ele deu diferente se ele deu diferente aqui a outra parte também deu não sei se vocês viram que ele tá todo sinalizado ele tá com os piques olha aqui o pique onde vai o túnel eu até marco pra mim saber ali é três centímetros de túnel a largura do túnel eu coloco dobradinho olha aqui então a diferença deixa eu colocar pra vocês verem ó o lado esquerdo e o direito que foi o que eu tirei ali na lateral do lado direito aqui na barra certinho aqui em cima o tanto que ficou diferente mas vocês viram ali na peça piloto e no corpo dela dá certinho aqui eu fiz só a parte da frente porque as costas não deu nenhum problema é o mesmo recorte então eu refio só a parte da frente ela provou e tá tudo certo esse daqui é o molde deixa eu mostrar pra vocês é o molde das costas olha ela quer bem cavadinho vou fazer bem cavadinho vou fazer num crepe bem encorpado bem grossinho bem gostoso deixa eu mostrar aqui pra vocês um negócio então aqui é o parzinho olha olha como não caso por ele ser indiferente obviamente devia estar igualzinho né pra quem tem o corpo igual os dois lados mas como o dela é diferente olha ali o pique não casa olha lá porque tem aquela irregularidade desse lado aqui que ao lado deixa eu ver desse lado aqui sempre eu confundo então obviamente eu vou cortar tudo separado vou cortar um desse um aqui um de um lado outro do outro só das costas são iguais então eu queria mostrar pra vocês hoje a importância da peça piloto apesar de muitas costureiras não gostarem tem umas que não fazem vai direto no tecido mas não tem coisa melhor do que fazer a peça piloto olha aqui na hora de fazer a peça a pence camuflada que eu sempre falo dela é isso daqui olha a gente faz a pence camuflada vindo tem uma pence camuflada bem no no rumo do bem no ápice do busto que é aqui olha tem uma pence camuflada bem nessa região e tem mais uma pence de dois centímetros nessa região aqui que também termina aqui no busto daí lá no molde a gente fecha e faz essa coisa bonita aqui olha coisa bonita é o jeito de falar essa decote maravilhoso aqui olha olha mostrando de perfil não tem nada de que sobrando tá certinho só tá amassado porque eu não passei né gente obviamente eu vou cortar no tecido então não tinha pra que eu ficar gastando meu tempo vai ficar bonito esse vestido e eu já tô correndo pra cortar ele e costurar em menos de dois dias eu tenho que fazer esse vestido não que ela já vai usar em menos de dois dias é que eu tenho outros compromissos olha só que graça gente então se vocês gostarem do vídeo deixa aí um joinha se inscrevam no canal compartilhem se você tiver em breve se vocês tiverem alguma dúvida podem perguntar em breve eu vou estar ensinando a saia meio godê porque ela é muito bom pra fazer de forro porque vai menos tecido ela comprou 3 metros vai dar pra mim fazer a saia e a saia de forro e a saia meio godê do vestido eu vou estar usando 3 metros e meio mas no próximo ano se Deus quiser em 2019 eu volto falando mais de vídeos aí eu vou mostrar pra vocês como fazer recorte de costa recorte assim bem bem profundo mas tem que ter esse tule aqui olha e depois ela também vai colocar umas aí eu vou colocar bojo barbatana entretela e ela vai colocar deixa eu até mostrar aqui deixa eu ver se eu consigo no vestido ela não né ela comprou esse brilhozinho aqui olha e vai colocar duas duas fileirinhas só na frente olha que gracinha é um detalhezinho pra pôr no vestido eu não vou mostrar pra vocês o vestido que eu tô me esperando que ela me mandou porque eu não pedi autorização pra ela mas é um vestido godê maravilhoso com o corpinho desse jeito olha só bem graciosinho aí eu vou colocar aqui assim olha duas fileirinha de três três é enfeitinho desse gente então é isso muito obrigada beijos e até mais